Perfil e desempenho da Caixa Econômica Federal. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco a presidenta da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Maria Fernanda, vamos avançar um pouquinho. Eu queria a questão da securitização. Securitização da Caixa também e tem a questão do aporte caixa. A oporte caixa é um tipo de empréstimo, crédito pessoal, tendo um imóvel como garantia. Ele atingiu no mês de junho 100 milhões no resultado do semestre. Um aumento de 66% sobre todo o volume emprestado em 2009. Com juros baixos cobrados nessas operações, eu pergunto se não há risco de um movimento especulativo. E junto a essa questão, quando a securitização, que também há quem veja nisso, essa carteira de empréstimo da securitização, também um embrião de um mesmo tipo de bolha imobiliária do que aconteceu nos Estados Unidos. Como é que a senhora vê essas duas questões? Olha, em relação ao crédito aporte caixa, é uma operação muito interessante. Porque é uma operação que permite ao cidadão, utilizando o seu segundo imóvel, lembrando que não pode ser o primeiro imóvel, ou o imóvel comercial, ele obter um empréstimo na instituição, até 70% do valor da avaliação daquele imóvel. Agora, veja, a taxa realmente de juros é bastante competitiva, 18% ao ano, mas mesmo sendo competitiva 18% ao ano, não dá para você tomar esse recurso, por exemplo, e investir no mercado financeiro. Quando você... Ele não vai ganhar nunca isso. Então, na realidade, ela é importante porque, de fato, permite com uma taxa bastante atrativa você ter uma condição de um recurso com essa garantia do segundo imóvel. Veja, em relação à securitização, é importante dizer, não há nenhuma relação entre o que acontece aqui no Brasil, entre o que é hoje o sistema financeiro e o que aconteceu nos Estados Unidos, por dois grandes motivos. O primeiro deles é que, nos Estados Unidos, essas operações, os créditos eram feitos para pessoas que não tinham condição de pagamento. Elas não só tomavam o primeiro empréstimo, como elas faziam a nova hipoteca, a segunda hipoteca, uma terceira hipoteca. Ou seja, eram créditos que não tinham condição de serem honrados. No Brasil, hoje, o que acontece, por exemplo, com a nossa carteira é exatamente o inverso. Nós temos os menores índices de inadimplência da história da instituição. Hoje, a inadimplência do crédito imobiliário é em menor do que 2%. Ou seja, nós vamos securitizar créditos, que eles são créditos que passaram por um critério bastante rígido, de conformidade, de avaliação do risco desse cliente. E é exatamente essa carteira que vai ser securitizada. Então, não há nenhum risco de algo parecido acontecer aqui no Brasil. O crédito imobiliário bateu o recorde em contratações da ordem de R$ 33,5 bilhões, o dobro do registrado no primeiro semestre de 2009. As contratações com recursos da academia de poupança, SBPE, atingiram R$ 14,9 bilhões no semestre, em saldo de R$ 44,5 bilhões no primeiro semestre, um crédito de 84% com relação ao primeiro semestre de 2009, números superlativos. O que se pode prever aí para 2010, 2011, como que a Caixa está analisando isso? Olha, esses são os números do balanço de junho, quando nós consolidamos. Para você ter uma ideia, nós já chegamos agora, em setembro, no mês de setembro, a R$ 53 bilhões no crédito imobiliário. Ou seja, já é R$ 20 bilhões acima do que o número fechado nesse período. O que nos fez rever a nossa meta. Nós refizemos a nossa previsão, esperamos chegar até o final do ano com cerca de R$ 70 bilhões no crédito imobiliário contratado. E cumprir a meta que o presidente Lula deu, que é termos um milhão de novas moradias no programa Minha Casa Minha Vida. Esse continua a ser um grande desafio para a Caixa. Vamos falar um pouquinho do Minha Casa Minha Vida, já que a senhora tocou aí no assunto. O que se tem dito através da imprensa é que as metas não foram cumpridas do Minha Casa Minha Vida. Como é que a senhora analisa o programa em si, o desempenho do programa e o envolvimento da Caixa nesse programa? Olha, é importante dizer que quando o programa foi lançado, ele passou por uma ampla discussão com os governos estaduais, com os municípios, principalmente todos os prefeitos das capitais brasileiras, eles foram ouvindo, todos os governadores, o setor da Constituição Civil, os incorporadores, as associações do setor da Constituição Civil e o governo federal. Então, uma condução direta do próprio presidente, da ministra Dilma, do ministro Márcio Fortes, o ministro Guido, ou seja, todas as esferas do governo estiveram envolvidas no programa. Quando o programa foi lançado, com a meta de um milhão de novas moradias, ele teve dois grandes objetivos. Portanto, lembrar que essa discussão estava acontecendo no governo, ali em novembro, dezembro de 2008, ele foi lançado em março de 2009, no auge da crise. Então, o programa Minha Casa Minha Vida teve dois grandes focos. Primeiro, com política anticíclica, porque você ia estar trabalhando num setor que é intensivo, de mão de obra, contrata bastante, e também para resolver a questão do nosso déficit habitacional, que é muito focado nas famílias de baixa renda. Então, eu te diria que o programa tem respondido muito bem. Nós temos hoje na Caixa já mais de 1 milhão e 60 mil propostas apresentadas, das quais nós já contratamos 656 mil contratos, ou seja, já tem obra acontecendo. 92% disso já está em obra, ou seja, do que já foi contratado, 92% já é obra acontecendo. Até o fim do ano, nós deveremos ter mais de 160 mil pessoas já morando nos seus apartamentos, nos seus imóveis. Vamos ter mais de 270 mil no primeiro semestre já recebendo a chave da casa. Então, eu diria que, de fato, após mais de 30 anos, eu diria que essa é a grande política nacional de habitação que o país precisava, que as pessoas precisavam, que vai garantir ao cidadão, porque ele recebe o subsídio, a casa própria. Presidente, mas tem um outro lado da questão. O Lival até perguntou, o Sobolha, a senhora já comentou rapidamente, talvez por resultado desse crédito, dessa expansão, o preço do imóvel no Brasil, e Brasília onde a gente está, então, é um escândalo, deu um salto fenomenal. E aí, cria um outro lado. Ao mesmo tempo que a Caixa dispõe de imóveis para pessoas de baixa renda, o valor dos imóveis e dos lotes começam a crescer absurdamente. Porém, em Brasília, em áreas como Ceilândia, áreas, cidades mais populares, o metro quadrado já chega a 4, 5 mil reais, o metro quadrado de área construída. No plano piloto, chega a 13, 14 de imóveis não necessariamente luxuosos, bem instalados em locais, vamos dizer, em espaços físicos considerados de primeira grandeza. Como que a senhora avalia esse estouro dos preços de imóveis? Isso é natural? Isso tende a cair? Como a senhora avalia isso? Olha, a gente brinca na Caixa que tem duas leis que a gente não pode mudar. Uma é a lei da gravidade e outra é a lei de mercado. Mas, de fato, temos presenciado em alguns locais o aumento do valor, principalmente dos terrenos. As capitais, elas são bastante adensadas. Você tem uma carência de terrenos nessas regiões. Mas, o que a Caixa trabalha primeiro? A Caixa trabalha com um indicador, que é o Sistema Nacional de Preços, que acompanha essas variações em todas as capitais. E nós também fazemos a avaliação de todos esses imóveis. O que a gente observa é que, de fato, você tem algumas cidades, elas apresentam uma distorção. Mas, na média geral, as pessoas têm tido uma condição de adquirir a sua unidade. Você tem uma oferta hoje, que ela é muito diferente da oferta que você tinha na década de 90. Porque, praticamente, na década de 90, você só tinha imóveis sendo ofertados para a classe média num único perfil. Se você quisesse adquirir a sua casa, se você tivesse uma renda entre três ou cinco salários mínimos, não tinha imóvel para quem tivesse três salários mínimos. Hoje, o que você verifica é que você tem, de fato, às construtoras, uma oferta adequada para essa faixa de renda. Em média, a Caixa financia hoje 71% do valor da sua avaliação. Ou seja, o cidadão também tem uma poupança, que pode ser o fundo de garantia ou a própria poupança, para adquirir esse imóvel. Nós estamos atentos. O Banco Central, inclusive, vai criar um índice agora que ele vai acompanhar também o índice de valorização desses imóveis. E essa tem sido uma preocupação muito grande. É evitar exatamente o que você disse. É evitar uma especulação que ela, na realidade, é ruim para todo mundo. Vamos falar um pouquinho de inadimplência? Os atrasos acima de 90 dias mantiveram-se estáveis no primeiro semestre, em 2,3%, inferior aos 2,6% de junho de 2009. Nos créditos comerciais, o percentual de atraso fechou o mês de junho em 3%. O atraso no crédito imobiliário foi de 1,7%. No primeiro semestre de 2009, foi de 2%. Qual a leitura que a senhora faz desses resultados da inadimplência e dos atrasos? Olha, eu diria que são números bastante expressivos do que hoje vive o brasileiro. Você vive um momento de uma geração de emprego formal bastante acenduada, a melhoria da renda das famílias, o que se reflete em uma boa condição de pagamento. Então, são índices realmente históricos. A Caixa hoje tem uma inadimplência menor que a inadimplência que o Banco Central mede e das demais instituições financeiras. Então, de fato, é um momento onde as pessoas estão sendo bastante conscientes na hora de adquirir o seu bem. Ninguém quer comprar para perder. Ninguém quer comprar a sua casa para perder porque não cabe a prestação do seu bolso. Então, o cidadão tem tido um processo de consciência, de educação financeira, principalmente os mais jovens. 21% hoje, toda a nossa carteira habitacional, são jovens de até 30 anos. Se a gente for até 35 anos, dá mais de 33%. 21% até 30 anos? Até 30 anos. Você tem jovens com 19, 23, 25 anos, seja para casar, seja para ir morar sozinho, que estão adquirindo o seu imóvel. Então, o que a gente percebe é que a pessoa tem uma consciência muito grande em relação a eu posso pagar essa prestação, se ele pode, ele adquire o imóvel. Aquela questão de retomar o imóvel, que houve uma época que preocupou muito, que até se falava, a Caixa virou uma grande imobiliária do país e tal. Aquilo acabou? É baixíssimo. Ela se reflete exatamente nessa... O que a gente vê é assim, só isso acontece quando ou não existe nenhuma condição e também, em muito caso, em brigas, brigas familiares que se refletem também ali, mas é baixíssimo. O índice de inadimplência é baixo. Agora, mesmo sendo baixo, é possível dizer que alguns segmentos... Quem é que é mais adimplente do que... Quem é mais adimplente nessa carteira da Caixa? Os de menor renda, os de maior renda, a classe... É possível fazer isso tudo? Olha, antigamente o pessoal dizia que pobre não paga, né? O que a gente percebe é que, na realidade, essa inadimplência, ela é praticamente... Linear? Linear em todas as faixas. Você não tem nenhuma que se destaque em relação a outra. Então, eu diria assim, que qualquer que seja a faixa de renda, você tem um processo... Os países ficaram mais sérios, passaram a parada. Eu diria que a gente tem uma boa média nesse sentido. Eu queria falar um pouquinho de saneamento básico. Segundo dados do IBGE, 34,6 milhões de pessoas vivem em cidades onde não há nenhum tipo de rede coletora de esgoto. No Brasil, só 41% da população tem o esgoto coletado. A pesquisa também revela que 15% das residências do país não dispõem de água encanada. Cerca de 12 milhões de domicílios. O que a Caixa tem feito no seu papel de banco social do governo para enfrentar essa questão do saneamento básico no Brasil, que é muito grave? Olha, esse é um grande desafio do governo, das políticas do governo da Caixa. Eu te diria que, de fato, a partir do PAC em 2007, é que nós pudemos ter, os estados inclusive, as companhias de saneamento puderam passar a ter uma condição de planejamento. Porque até então eu costumava dizer que a gente operava por soluço. Quer dizer, você tinha um ano que você tinha um recurso. E nada lhe garantia que no ano seguinte você teria a continuidade. Um projeto de saneamento é um projeto que requer investimento, requer pessoas capacitadas que possam formulá-los. Lá no município. No município, no estado, muitas são companhias estaduais de saneamento. E você precisa ter uma equipe que ela tem uma condição de elaboração de projeto. O PAC trouxe isso. Para que a gente compare, nós tivemos, por exemplo, de 1995 a 2002, 7,8 bilhões de reais de recursos investidos em saneamento. Agora, a Caixa já operou mais de 24 bilhões de reais. Aí nota, principalmente depois da criação do PAC em 2007. Então, eu diria que é um desafio muito grande. Nós hoje temos obras muito significativas. Teremos, dentro de dois, no máximo três anos, várias capitais brasileiras 100% saneadas. Mas, de fato, agora a gente tem uma condição de planejamento. Agora a gente tem uma condição de execução. Porque você tem um orçamento claramente definido. Presidente, quando um banco pensa em crescer rapidamente, claro que a palavra capitalização emerge. Como que esse assunto tem sido tratado na Caixa Econômica? Por exemplo, o governo decidiu elevar o capital da Caixa injetando na empresa 2,5 bilhões com troca de ações da Petrobras. Esse é um exemplo. Então, quais são os caminhos de capitalização que a Caixa está pensando para suportar esses investimentos? Que é um verdadeiro poço sem fundo. Porque saneamento, infraestrutura, que a Caixa entra pesadamente, isso é muito dinheiro. Como que a Caixa está pensando em processo de capitalização? Olha, saneamento e infraestrutura, é importante dizer que são recursos, praticamente 100% deles, oriundos do fundo de garantia. Então, a gente tem essa fonte de recursos. No caso da Caixa, nós tivemos recentemente, como você já citou, uma capitalização feita pelo governo. Hoje, a gente tem uma folga em torno de 100 bilhões de reais para operar. Então, pelo menos em 2011, 2012, não há uma necessidade no nosso horizonte de uma nova capitalização. A gente tem fôlego para operar bastante. Boa notícia. Então, vamos dizer, dentro desses 100 bilhões de folga, como é que essa folga, a senhora explica? Quer dizer, já houve a expansão do capital e falta aplicar isso? Nós recebemos essa capitalização e agora nós estamos exatamente numa condição de continuar no nosso ritmo de crescimento, no ritmo de oferta de crédito. Lembrando que, veja, nós também temos outras formas de ter funding para operar. Então, você tem também a própria securitização, como você já citou, captações externas. Então, tudo isso compõe. Mas hoje, de fato, a Caixa possui 100 bilhões de reais para operar crédito. Nós estamos vivendo dois momentos importantes que vão chegar para o Brasil, que é a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. E os municípios estão ávidos atrás de financiamentos. E, nesse momento, todo mundo se lembra dos bancos oficiais, principalmente da Caixa Econômica Federal, que já tem a tradição de operar com os municípios. Como é que está essa questão, como é que está essa questão do financiamento para esses dois eventos, Copa e a Olimpíada? Olha, o governo já vem se preparando. A Caixa é operadora do que a gente chama o PAC-Copa, que são recursos destinados exatamente para essas capitais, com investimentos principalmente em mobilidade urbana, em transporte, nas vias, na infraestrutura. Nós tivemos a oportunidade, em setembro, de fazer uma grande operação também, iniciar um grande processo, uma grande operação que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro, um projeto chamado Porto Maravilha, onde você vai ter um volume de investimento muito significativo. O Rio cedia Copa e cedia Olimpíadas. Então, serão investimentos muito significativos nos próximos anos em infraestrutura, saneamento, habitação, inclusive moradia nas áreas centrais. Porque muitas cidades brasileiras, as pessoas saíram do centro. E no centro você tem tudo. Você já tem a solução de transporte, de mobilidade, de educação, de saúde, está tudo ali perto. Então, também tem o processo de melhorar a moradia dessas famílias. E pode chegar até quanto o investimento nesses dois eventos? Olha, só no caso do Porto Maravilha, isso tem um potencial aí não só da Caixa, mas também com recurso aí no caso do Fundo de Garantia também, em torno de 5 bilhões de reais. O potencial é grande. O Senado aprovou recentemente algumas alterações que, de alguma forma, batem na lei de responsabilidade fiscal. As cidades que vão participar da Copa vão ter um pouco mais de folga para fazer alguns projetos. Mas me parece que o Tesouro vai ter de aprovar alguma instância. Esses projetos vão mudar um pouco de percurso em relação aos projetos tradicionais da Caixa? Até agora a Caixa decide o projeto e executa. Agora outra instância vai entrar nesse processo para liberar recursos? Na realidade, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela permanentemente faz uma análise e uma avaliação dos municípios da sua condição de pagamento e endividamento e a Caixa opera com base nessa avaliação. Isso não burocratiza de jeito nenhum o processo. Na realidade, é uma maneira também de você ter um acompanhamento do limite de endividamento desses municípios. Mas o que a gente tem visto é que nós já conseguimos assinar com várias cidades, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, enfim, várias cidades hoje já começaram as suas obras do PAC-Copa. Presidenta, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria que a senhora encerrasse falando um pouquinho de microcrédito. Como é que estão os prognósticos e as perspectivas do microcrédito na Caixa para os próximos dois anos? Olha, eu te diria o seguinte, esse ainda permanece como um grande desafio para a Caixa. Nós temos, de fato, já operações no microcrédito, temos o micropenhor que opera muito bem, muito fácil, muito simples para as famílias, mas precisamos ainda achar uma solução que a gente, de fato, universalize o microcrédito, continua entre as nossas prioridades e acreditamos que um, dois anos, trabalharemos bem. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, utilize o nosso portal www.senado.gov.br.tv Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Se quiser mais detalhes sobre o desempenho e atividades da Caixa Econômica Federal, use o portal da instituição www.caixa.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pela presidenta da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.